Muito boa noite, meus amigos. Meu nome é Alexandre Robazzi. Eu falo em nome da diretoria técnica do Sebrae São Paulo, em nome de nossos diretores Ivan Rusni, em nome do nosso diretor Pedro Gerardi, nosso superintendente Bruno Caetano, que trazem um grande abraço a vocês e o agradecimento por estarem conosco nesse início de jornada. O Sebrae São Paulo inicia a partir de hoje, até a próxima quarta-feira, o seu primeiro congresso online de turismo. Nossa intenção é poder oferecer a todos vocês que são empreendedores ou que pretendem empreender no segmento de turismo, em todo o sistema de turismo, nas suas mais diversos segmentos, poderem aprender um pouco mais, se inspirarem para seus negócios, poderem, inclusive, serem mais eficientes ao lidarem com a gestão dos seus negócios que estão operando no sistema de turismo. Nós vamos trazer, nesses próximos dois dias, 14 palestras de temas diversos, dentro dos segmentos diversos de turismo, e para ministrar essas palestras, selecionamos nossos técnicos especialistas que vão vir de todo o Estado, onde eles atuam nas mais diversas regiões, e acompanham no seu dia a dia os negócios, apoiando, como consultoria, com apoio técnico, os negócios que operam no segmento de turismo. Esses especialistas estarão ministrando palestras que, com a nossa curadoria, feita aqui pela Karina, que já já vai falar com vocês, pretende abordar aqueles mais relevantes conteúdos de turismo nesse momento, seja do ponto de vista de tendência, seja do ponto de vista de gestão. Vocês já devem ter visto a nossa programação, temas muito interessantes que vão permitir com que vocês possam melhorar a sua competitividade. Nós esperamos que vocês gostem da nossa curadoria, das nossas palestras, esperamos que vocês interajam com a gente através dessa ferramenta online, e vamos estar abertos às perguntas de vocês, a cada uma das palestras que nós vamos fazer aí nesses próximos dois dias, três dias, contando o dia de hoje. Então, agradeço vocês, lembrando que nós passamos no segmento de turismo nesses últimos anos, últimos dois anos, um momento de desafios para os empreendedores. Em muitos segmentos, nós tivemos um problema com a crise econômica, em outros, tivemos muitas oportunidades surgindo, e nós esperamos, com esse congresso, poder ajudá-los a refletir, a encarar essa próxima fase que nós teremos do ponto de vista econômico e do ponto de vista do impacto disso para o turismo. Nós teremos ainda, na sequência, depois da fala da Karina, a nossa primeira palestra, que será ministrada pelo Nelson Harvard, que é nosso gerente da Unidade de Políticas Públicas, que vai falar do turismo como instrumento de desenvolvimento econômico e social, que é algo que nós, no SEBRAE, acreditamos e achamos fundamental, relevante, para que possamos iniciar essa discussão com vocês e com aqueles que são das governanças em todo o Estado, em todos os níveis de governança que nós temos aí operando nesse momento. Então, muito obrigado a vocês. Vou passar a palavra à Karina, que vai falar um pouquinho mais desse projeto. Pessoal, boa noite. Eu me chamo Karina Muniz, sou responsável pela carteira de turismo no Estado de São Paulo. A gente tem muito orgulho e muito prazer em receber vocês aqui esta noite para essa palestra tão bem preparada pelo Nelson e também convido vocês a participarem ao longo de todo o dia, amanhã, e também da quarta-feira de todas as demais palestras que foram preparadas com muito carinho para vocês. Lembrando que a gente vai falar sobre temas atuais, lembrando que a gente vai abordar questões sobre novos comportamentos do consumidor, a questão de novas rotas que podem ser desenvolvidas nas regiões de vocês, a questão de um turista que está super conectado hoje, que busca novas experiências de consumo, o próprio Alexandre aqui vai ministrar no encerramento uma palestra sobre experiências de consumo. Então, nós queríamos realmente dizer para vocês que todo o material desse congresso foi preparado com muito carinho e muita atenção voltado para você, micro e pequeno empresário paulista, que empreende no setor de turismo. É um setor extremamente importante para a gente, emprega milhares de pessoas e a gente, como Sebrae aqui, a gente está realmente pensando em você. Aos clientes dos nossos projetos de 2017 que começaram agora, muito, sejam muito bem-vindos, o Sebrae São Paulo atua com uma nova modelagem de projetos onde a gente tem toda uma estrutura de trilha definida realmente para atender você, você é empresário nesse escritório regional, nós temos 33 escritórios regionais no estado de São Paulo e não quero me estender muito por aqui porque, assim, a gente vai ter aí essa excelente palestra do Nelson e também as demais. Queria convidá-los para dizer que amanhã o nosso congresso começa a partir das 10 horas da manhã com uma palestra sobre o desenvolvimento de rotas turísticas e aí com foco no turismo cervejeiro, onde a gente tem grande potencial no interior do estado de São Paulo, seguidos também de palestras do próprio Alexandre sobre processos na pequena hotelaria, palestras sobre novas experiências no turismo gastronômico que vai ser ministrada pela Mariana Costa, palestras sobre ecoturismo e turismo de aventura e normas de ABNT de segurança que é pelo nosso super especialista Leonardo Persi, palestras sobre o turista conectado como a gente já falou também, que vai ser ministrada também pelo nosso super consultor de marketing o Adriano Campos e também palestras sobre inovações de agências em turismo receptivo, finalizando o dia com cidades criativas que tem realmente é um tema que é super pertinente para o nosso segmento aí para o setor de turismo. Então, eu queria dar boas-vindas aos 40 e poucos participantes, a gente espera que seja daqui para o final da nossa palestra a gente tenha bem mais participações, participem, perguntem, nosso conteúdo está sendo gravado, a gente vai depois também para quem tiver interesse em receber o material que aqui vai ser apresentado, por favor, sinalizem, porque nós iremos realmente enviar para vocês esse material e principalmente a gente também é importante dizer para vocês que a gente vai enviar uma pesquisa super rápida, porque nós queremos saber realmente se esse congresso realmente vai ser importante para vocês, o SEBRAE no intuito e na preocupação de estar mais perto do cliente que é mais remoto, a gente está pela primeira vez realizando um congresso focado para um setor, nós já fizemos duas edições anteriores que foram para as micro e pequenas empresas de um modo geral, mas esse é o primeiro congresso do setor segmento, então a gente quer muito saber de vocês qual foi a efetividade desses conteúdos para vocês, se esse canal remoto é um canal que interessa vocês e a gente precisa realmente estar perto de vocês, dado que a gente sabe que o estado de São Paulo é um estado gigantesco, que nem sempre é fácil ir e vir, então a gente quer ir até você, até a sua empresa por esse canal remoto e a gente gostaria muito e pede que vocês respondam a pesquisa que vai ser enviada para vocês, tá bom? muito obrigada e a gente vai fazer uma pequeníssima pausa agora que a Maria Luísa, que é a nossa moderadora, vai apontar para vocês e o Nelson entra aqui em poucos segundos. Muito obrigada, boa noite, um bom evento. Obrigado, até mais gente. Boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite de participar desse seminário, dessa discussão. Como o Alexandre e a Karina já falaram, meu nome é Nelson, trabalho na Unidade de Políticas Públicas, nós vamos falar um pouco sobre política pública, sobre norma, sobre governança, o papel do SEBRAE, colocar um pouco o SEBRAE São Paulo que é muito conhecido dessa relação com a empresa, mas falar um pouco desse papel do SEBRAE principalmente com a administração pública, no caso a municipal, o governo mais perto das pessoas, nós vamos colocar aqui alguns pontos importantes na discussão de hoje. O objetivo é falar do turismo como um instrumento de desenvolvimento econômico e a gente vai primeiro mostrar a importância do setor do ponto de vista da atuação da micro e pequena empresa. Nós temos um dado que 99% dos empreendimentos turísticos brasileiros são pequenos negócios. Isso mostra a representatividade da micro e pequena empresa no segmento. Nós temos também a questão do panorama no Brasil, que é o nono lugar no ranking das maiores economias, a participação no PIB de 3%, o número de empregos gerados, o percentual da balança comercial e a importância na exportação de serviços. Empreender é uma situação que requer risco, você planeja, executa, então é importante fazer uma reflexão também de que mesmo atividades que apostam em setores em crescimento têm mortalidade empresarial, por isso a importância de planejamento e a importância de se ter um ambiente favorável para se empreender. Como funciona o processo de registro, de licenciamento, para que o empresário tenha mais tempo para se dedicar ao seu produto e ao seu serviço. A relação entre o poder público, o setor privado e a sociedade civil, ela precisa ser melhorada. É importante você criar instrumentos de governança onde o setor público faz parceria com o setor privado, ouve as demandas do setor privado e consegue, junto com a sociedade civil, buscar a melhoria da política pública. Então, o SEBRAE tem essa atuação junto, principalmente, aos municípios para apoiar, proteger a criação do micro-pedano individual, que é uma figura nova no Brasil, mas já são mais de 6 milhões de empreendedores. A gente também trabalha, pelo SEBRAE São Paulo, com os governos municipais para a implementação de espaços unificados, para que você que tem um negócio, que se precisa resolver algo na prefeitura, resolver tudo num lugar só. A gente trabalha também para a implementação de salas ou espaços do empreendedor para que todo o processo, toda a relação governo-empresário seja feita num lugar só, quando presencial, se não for eletrônica, lógico que a gente trabalha para os governos serem eletrônicos, mas ainda assim, boa parte da população do pequeno empreendedor busca um atendimento presencial. Este é um ponto da nossa agenda prioritária para trabalhar em ambiente, o que é a rede simples? Basicamente é registro e licenciamento empresarial tudo integrado. Imagine a seguinte situação, olha, eu quero construir um hotel nesse terreno. Aí você procura para a prefeitura e ela fala assim, olha, primeiro você constrói, depois eu digo se o zonamento permite. Então o processo na verdade é de colocar toda a parte de uso e ocupação de solo dentro de um sistema onde você pergunta se esse local pode ter essa atividade, depois nasce a empresa e todo o processo de licenciamento, vigilância sanitária, bombeiro, ambiental e de funcionamento feita pela internet. A rede simples é de uma lei, a lei 1598, que significa integração dos processos de registro e licenciamento. Mas antes de colocar isso num sistema a gente trabalha para que seja feita uma desburocratização, uma limpeza das informações redundantes que o poder público solicita para o cidadão, para o empreendedor, para o contador. De forma muito resumida, esse é o processo de simplificação de registro e licenciamento empresarial, que é a consulta de localização, a parte da junta comercial, as inscrições fiscais, no caso a inscrição fiscal municipal, para quem emite nota fiscal de serviço, muito forte no segmento, da fazenda e o processo de licenciamento. Toda essa sequência ocorrer de forma integrada pela internet. A gente trabalha também para melhorar o poder de compra, quer dizer, que o poder público, a prefeitura, perceba que ela pode comprar mais daquele empreendedor do seu município. E para que você, empresário, saiba que o seu produto e o seu serviço também existe um cliente que a gente, às vezes, não imagina que é o governo. Então, nós trabalhamos de duas formas, fortalecendo essa relação de compra do governo, mas também ajudando o empreendedor e o empresário em verificar que o poder público, pode ser a prefeitura, a Câmara, um órgão do Estado, também é um cliente potencial, muitas vezes, não visto por muitos empresários. A gente trabalha também para incentivo à cultura empreendedora, fazendo parceria com a rede pública de ensino e trabalhamos também no fomento de políticas públicas de apoio ao turismo, basicamente, a situação de governança que nós vamos falar aqui mais no final. Nós temos no Estado de São Paulo o DAD, que é o Departamento de Apoio e Desenvolvimento do Turismo nos municípios, criado, na verdade, para poder ter mais um fundo de apoio às instâncias. O conceito da instância, para quem atua no setor, conhece os municípios, eles, na verdade, têm que apresentar projetos ao governo do Estado para que possam financiar ações de infraestrutura, de desenvolvimento, de acesso, de informação, basicamente, turística, mas a gente tem um potencial imenso nos municípios. Existe também um Conselho Estadual de Turismo, onde as entidades podem participar, então é bom para os empresários saberem quais são as instâncias de governança e o Conselho Estadual é uma instância importante para quem empreende. Recentemente, em 2015, foi criada a legislação do Município de Interesse Turístico e mais de 200 cidades estão pleiteando serem municípios de interesse turístico, que, na verdade, foi muito importante, não que não tivesse uma visão profunda do gestor público municipal, mas isso fez com que mais gestões municipais começassem a entender o turismo e todas as atividades econômicas que fazem parte dessa cadeia como um potencial de geração de renda, geração de emprego, geração de impacto, geração de desenvolvimento. Mas, para isso, para ser um município de interesse turístico, muitos tiveram que fazer uma lição de casa, de estruturar, fazer debates, reunir os empresários, as lideranças e o próprio governo, estruturar melhor os departamentos ou secretarias de turismo. Esse é um ponto principal, como é que a gente melhora a estrutura da administração municipal, como é que ela enxerga o turismo como um vetor estratégico para o desenvolvimento da sua cidade ou até mesmo da sua região. Aliás, é uma das poucas políticas públicas onde um município consegue fazer uma parceria com um vizinho onde ambos têm um retorno maior do que muitas vezes sozinhos. O turismo é um bom exemplo para pensar em ações regionais, em parcerias entre vizinhos, que é uma competição muito grande entre municípios para receber uma empresa. Então, esse é um assunto que a gente tem caminhado e percebido muito interesse em atuações regionais ou de pensar uma agenda comum ou um circuito. Então, é um espaço também de oportunidade para ter convergência de políticas, o que na política pública não é muito comum. Eu vou resolver o meu, deixo o vizinho lá. São as características aqui do município de interesses turísticos, tem um conjunto dos mínimos. Vou destacar aqui um ponto que é importante que a gente vai estar colocando aqui ao longo da discussão. O contor. Tem que ter um conselho formado em atividade. Um ponto importante para entender o plano diretor de turismo, na verdade, o município tem que ter, primeiro, um planejamento. Um planejamento do seu desenvolvimento. Para desse planejamento do seu desenvolvimento, você ter um plano diretor de turismo que é um quesito tanto para as instâncias para receberem recursos de turismo, quanto para os municípios de interesse turístico. Este plano tem que ser concebido em parceria com a sociedade. tem que nascer do contor, de uma discussão. Muitos municípios, enfim, tem consultores que ajudam, mas o consultor mais importante para esse plano diretor é você, o empresário, o empreendedor do setor. É você que é a peça-chave para a construção de um plano diretor de turismo. O município possui uma coisa chamada PPA, que é o plano plurianual, que os prefeitos fazem, encaminham para a Câmara na metade do primeiro ano de governo, e ele vai até o primeiro ano do governo seguinte. Então, esse plano plurianual, ele contém as metas e indicadores que o município vai trabalhar o seu orçamento. Por isso, é importante também, quando houver qualquer discussão na Câmara Municipal a respeito do plano plurianual, procure um vereador, procure a prefeitura, participe das audiências, para que fique bem claro que esse é um vetor estratégico e que tem lá uma lei orçamentária ou algo que indique um olhar da administração pública para o turismo, para o segmento, para as atividades econômicas que vocês atuam dentro do turismo. A lei orçamentária anual nada mais é do que o orçamento anual do município, que é enviada à lei de diretrizes orçamentárias, e lá também deve compor o ano a ano do PPA. Então, são dois instrumentos orçamentários maiores que têm que ser acompanhados para quem atua no setor, para ele ficar primeiro que o governo prioriza e que tenha algum elemento orçamentário para receber recursos ou para executar recursos públicos para a finalidade do turismo. O plano diretor de turismo. O plano diretor de turismo, hoje, considero talvez um instrumento mais importante e aí o debate que o antecede é a peça-chave do sucesso desse plano. Tem uma série de exercícios de inventários que têm que ser feitos, mas ele é uma criação conjunta do Conselho Municipal de Turismo, da Administração Municipal da própria Prefeitura, da sociedade civil, de entidades, de empresários. E esse é o ponto principal de atuação, participar do plano diretor de turismo. Aspectos a serem considerados. A estrutura municipal de apoio, cooperações com outros entes federados, como o próprio governo do estado, governo federal, pensar em parceria público-pivada, em concessão, e pensar o planejamento para a cidade. A gente também trabalha aqui no SEBRAE para simplificação e desburocratização. Para quem atua sabe muito bem que existe o Cadastro. Ele é uma informação de base federal importante, é para todos que atuam no setor, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter força para tentar simplificar ou desburocratizar. O que é muito comum, como eu falei na questão do licenciamento, que a gente trabalha aqui no SEBRAE com os municípios, é o estado pedindo informações que ele já tem. Não vejo nenhum problema de ter o sistema de cadastro, mas que a gente passasse só as informações complementares. Não precisa dar o CNPJ para toda a empresa, não precisa dar o endereço, nada disso, é só compartilhar essa base com a Receita Federal e aí você só colocaria os dados a quantos leitos, para quantos lugares, enfim, complementaria os dados. É uma reflexão de que a gente pode melhorar, simplificar e cobrar do governo uma simplificação do sistema cadastro para que essa base de dados seja mais fácil de preenchimento e mais célebre. Nós temos aqui uma agenda de atuação empreendedora, que é aumentar a capacidade empresarial local, pensar numa agenda integrada do município e entre municípios, integração de destinos, como é que você consegue complementar uma agenda e você, em vez de ficar um dia, você fica três e você consegue visitar um vizinho ou outro e aumentar a capacidade de atratividade. Lógico que isso exige planejamento, exige definição de público-alvo, de qual é o meu segmento turístico, que eu quero apostar no meu município. E aí, o Sebrae São Paulo, não só na nossa atuação, mas como a Karina falou, nos nossos 33 escritórios, está à disposição para estar mais próximo do empreendedor. dos pontos que o nosso tempo é curto, a gente vai ter aqui algum espaço para perguntas. De todos os pontos que eu procurei falar bem rápido, das questões de ambiente, como é que o Sebrae atua e alguns aspectos do turismo, se eu pudesse, talvez, resumir na minha visão, nossa visão aqui de políticas públicas, acho que o ponto principal para ficar como mensagem, é o Conselho Municipal de Turismo, porque ele tem competência de aprovar o plano, de construir um planejamento participativo, de envolver os atores sociais e todos os empresários na promoção do desenvolvimento do turismo, na concepção do plano diretor. Então, acho que o ponto, o recado, talvez, que eu queria deixar, dependendo da cidade, a maior parte tem contura, algumas cidades maiores têm convencimento, mas o Conselho Municipal de Turismo, acho que a principal mensagem que eu queria deixar, agradecendo muito essa oportunidade, a gente vai abrir para debate, mas é colocar a participação. O empresário tem espaço para falar e espaço para ser ouvido. Acho que tem tanta coisa para melhorar na relação administração pública, empresário, empreendedor, tem tanto esforço para se melhorar a política pública, mas talvez não há uma instância municipal colegiada que tenha a função de validar um plano de desenvolvimento como tem o CONTUR no plano diretor de turismo. Então, talvez o recado que eu gostaria de deixar de forma muito resumida do aspecto de governança mais relevante, impactante, é participar, é ter um CONTUR mais atuante ou atuante, se não for, ou melhor, com a sua participação. Porque a sua voz do empresário é que pode, na verdade, definir ou decidir uma política pública mais adequada à realidade do que o empresário percebe por seu lado e de que forma o poder público pode contribuir nisso. Então, acho que esse é o recado final que eu queria deixar e abrir para perguntas de vocês agora. Deixa eu só passar para a última tela. Esse é o nosso e-mail. Para a gente estar à disposição, a gente vai encaminhar a apresentação. Então, nós temos aqui uma pergunta da Maria Luísa. Não, desculpe, desculpe, é, Luísa Alexandre. Luísa Alexandre, perdão. como fica a questão da capacitação de profissionais dentro dessa lei complementar? Eu gostaria que você explorasse um pouco mais essa pergunta, porque a capacitação de profissional é de quem? De empregados, de empresários. A lei complementar que citei, na verdade, ela fala sobre simplificação, sobre a importância de ter o agente de desenvolvimento e sobre desburocratização. Então, se eu puder, Luísa Alexandre, completar a sua pergunta aqui, para ver exatamente qual a informação que você gostaria de saber, eu estou à disposição para falar, tanto sobre capacitação de empreendedores, ou se são profissionais da administração pública. Luísa Alexandre? Tem um comentário aqui muito interessante, que é da Cláudia. E Cláudia, ela, na verdade, como consultora, ela coloca que é dificuldade, enquanto uma dificuldade de participação de empresários no Conselho Municipal de Turismo e ser parceiro. Então, realmente, o que a gente precisa é de maior participação. A sociedade, participando, você, com certeza, tem um ganho gigantesco de orientação e definição de política pública. Acho que esse é o ponto principal. Se a gente não participar, a decisão que vai ser tomada, ela vai ser tomada com poucas premissas. Acho que só, realmente, a participação democrática num espaço que é para a participação, realmente, que é o Conselho, a gente vai poder, junto, contribuir para a melhoria da política. Preciso passar as perguntas para cá aqui. qual a orientação com a formação de um plano de diretor pletiano para ser... O SEBRAE pode ajudar, na verdade, fomentando esse conturo e ajudando a estabelecer um planejamento. O SEBRAE não é um consultor que encontra o Conselho Municipal de Turismo e de lá sai um plano de diretor. Mas ajudar a mobilizar esses atores, a pensar no planejamento, oficinas, aí a gente pode trabalhar, com certeza, junto com os conturos. a gente tem muitas experiências de atuação por solicitação dos empresários e por solicitação também dos governos. Os recursos do município... A pergunta aqui é da Maria Luiz. Maria Luiz, essa pergunta melhor seria para o governo do Estado. Mas, na verdade, o conjunto de... O município de interesse turístico, ele, na verdade, tem que ser aprovado pela Assembleia. Então, já tem muitos municípios para ser aprovados, mas a regra é exatamente a regra... Se o governo do Estado não mudar o procedimento, é exatamente a regra da instância. Eles têm que ser apresentados o pleito, para qual é a finalidade daquele recurso, aprovado pelo CONTUR, e ser apresentado lá no DAD e é avaliado o projeto, se é uma obra, se é custeio, se é investimento, a finalidade, e aí sim o governo do Estado aporta. A informação que eu tenho é que o recurso é o mesmo, assim que tiver um município de interesse turístico, ele, juntamente com as instâncias, vai poder solicitar recursos desse fundo, mas também pode-se buscar emendas parlamentares, ações com o governo federal, não está limitado só a questão do DAD. Bom, Maria Luísa, acho que a questão do plano diretor, eu já falei, mas o nosso escritório está à disposição, não só para ser parceiro, mas eventualmente buscar outros parceiros para auxiliar a formação do plano diretor. O segredo do município que quer ser município de interesse turístico é realmente fazer um bom plano diretor de turismo. e não existe bom plano diretor de turismo se vai a um consultor externo e faz uma reunião e sai um plano. O plano é uma construção coletiva, só tem uma forma dele ser bom, é o empresário participar. Quanto mais empresários, mais atividades econômicas e lideranças empresariais participarem, realmente você tem aí a voz da sociedade na construção desse plano. Marcos Vinicius, Marcos, tem que pensar em dar uma oxigenada nesse conturo, acho que a gente tem que dar uma certa, convidar a maior participação. É normal, quando você tem um órgão colegiado, quem são aqueles os primeiros? É o mais articulado, é aquele que tem um processo de liderança, então assim, é normal você ter atores políticos, o que você tem que fazer como diretor é convidar empresários que não tem uma atuação como liderança política, mas tem um conhecimento do seu negócio, para que ele participe lá levantando sugestões e oportunidades. Lígia, tem várias formas de você buscar a transparência da prefeitura, acho que a primeira é o diálogo, a segunda é pedir uma audiência, a terceira é acionar a Câmara de Vereadores para permitir o diálogo, mas sempre o processo de construção deve ser feito com a conversa, com sempre o primeiro passo. Acho que não tem dificuldade de você participar. Se tiver o FONTUR, deve ter também uma alocação para isso. Beatriz, que bom que você vai participar do FONTUR em Avaré. Esse talvez seja o ponto principal que eu estou falando aqui inúmeras vezes, mas o empresário tem que participar. Não adianta a gente ficar lá no balcão, na minha empresa, fazendo o meu produto, o meu serviço lá, dizendo, olha, a prefeitura não ajuda, as coisas não estão boas, porque é um dos poucos segmentos, como eu já falei, que existe um espaço colegiado para você ir lá e colocar a sua voz. E, lógico, potencialmente contribuir para a melhoria da política pública ligada ao turismo no seu município. Olha, Tiago, eu não tenho certeza com relação a obras civis, mas eu sei que grande parte é para a infraestrutura com relação a recursos do DAD. Mas você pode trabalhar isso na infraestrutura turística, buscar a questão de obras e trabalhar o custeio com outras parcerias. Mas não tem essa informação para o Tiago. Talvez o próprio site da Secretaria de Turismo possa dar essa informação com mais precisão. Estamos abertos, temos ainda mais cinco minutos aqui de perguntas. a gente está à disposição não só aqui na sede com a nossa equipe, mas também nos nossos escritórios. Quero afirmar aqui o nosso compromisso de ser parceiro. Nosso trabalho tem muito mais um enfoque sobre a lógica do governo, mas o que a gente fala aqui é a maioria de vocês que estão assistindo são empresários ou consultores ou querem empreender no turismo. A nossa aposta como um segmento estratégico para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento regional e uma oportunidade de negócio. a gente tem que trabalhar realmente em parceria. Acho que esse é o reforço principal, é de governança. Tem várias formas de trabalhar. A lei com relação... Fábio Nascimento, não sei de qual lei você está perguntando. A lei do município de interesse turístico é estadual. Olha, Fernando, o ideal é que o presidente do CONTUR seja escolhido entre os membros do CONTUR. Se definirem que é um membro do governo, da cidade civil, o ideal é construir o consenso, aquele que vai poder organizar as reuniões e poder liderar um processo se for necessário. Eu não vejo nenhuma necessidade de ser alguém. Tem que ser o secretário, tem que ser o presidente da associação comercial, do CDL. Eu vejo, na verdade, como um processo que se for construído de consenso e com a participação de todos. Talvez a escolha do melhor presidente seja aquele que permita a participação de todos e as sugestões de todos. Olha, eu realmente dizer se serão preenchidas 140 vagas dos multímetros turísticos é a pergunta do Marcos Vinícius e eu não tenho como responder porque além de ter um processo legislativo tem uma análise técnica de todos esses planos. Alguns podem estar melhores, outros nem tanto, então eu não tenho como dizer qualquer coisa com relação a um documento que eu não conheço. Talvez de um município ou outro que a gente já ouviu citar, que teve uma grande participação, que eles consideram que está muito bom. Eu já ouvi essa informação, mas teria que conhecer. E o que eu espero, na verdade, é que esses planos ao serem enviados para a Secretaria e depois para a Assembleia sejam em primeiro lugar, um reflexo de uma construção coletiva, real. Esse é o ponto. E que eles tenham a maturidade e reflitam, que eles reflitam realmente o conjunto de oportunidades. O que é importante é que também, às vezes, algumas ações estão fora da competência municipal. Então, a gente, quando está participando do contudo, a gente pode, a área, a estrada, lá, lá longe e tal, ela cabe como um pleito, mas a gente tem que centrar o fogo no que realmente está mais conectado à administração pública municipal. Cabe discussões, lógico, de logística, de infraestrutura, tudo isso é importante, infraestrutura, além cidade, mas a gente tem que ter um foco realmente na dinâmica local, como é que a gente pode melhorar a acolhida, recepção, enfim, e ser uma cidade realmente que entende como um grande ativo uma pessoa que vai lá para desempenhar uma atividade turística qualquer. Esse é o ponto. Como é que você recebe esse mais um cidadão como cidadão fosse? Lígia, Lígia, podemos convidar um consultor do Sebrae a participar no Conturo? Pode, tem que procurar o escritório, devendo a disponibilidade, a gente tem total interesse em estar mais próximo, porque o nosso foco principal, além de atuar com o poder público, que é a minha área, o nosso foco principal é atuar com o empreendedor, que faz parte do Conturo. O Sebrae tem muitos projetos para microempreendedores, para empresas de pequeno porte, microempresários, no ramo de turismo. Entendo o ramo de turismo como um conjunto imenso de atividades econômicas. Então, dependendo da atividade econômica, pode ser que não tenha algo específico, mas tem, com certeza, muita informação, muita coisa importante em marketing, em gestão, em finanças, diversas oportunidades de capacitação, oficinas, EAD, palestras, cursos mais densos, trilhas. Então, o Sebrae tem um monte de oportunidade que está esperando você nos procurar. qualificação de mão de obra. Esse é um assunto que surgiu aqui. O Sebrae não atua em qualificação de mão de obra. Quem atua em qualificação de empregados, a não ser que seja o empresário e o dirigente da empresa, quer dizer, esse é o público que o Sebrae atua. Qualificação de mão de obra, de profissionais, quem tem atuado muito fortemente para a maior ocupar as atividades do setor, o sistema S, em especial, o SENAC e o Centro Paula Souza, que é a rede estadual de educação profissional do governo do estado. Esses são os parceiros que devem ser acionados e articulados quando se fala em qualificação de empregados do setor. Você pode obter, Cláudia, você pode obter as informações sobre os projetos e cursos do Sebrae no site do Sebrae e também procurar o escritório mais perto de você. se eu pulei alguma pergunta. Olha, temos mais dois minutos. Três. Três. Fui alertado aqui pela produção que temos mais três minutos. Então, a gente está aberto para mais algumas perguntas. Se não tiver nenhuma pergunta a mais, a gente pode procurar o Sebrae Rio. Para os guias de turismo, tem muitas ações de qualificação. agora o guia de turismo pode ter duas formas. Ele pode também ser um empregado, mas pode ser um microempreendedor individual. Então, é possível, na verdade, ele não se qualificar como guia no Sebrae, mas no Sebrae ele busca a formação de gestão. Se ele for se estruturar como uma empresa, como um microempreendedor individual, ele pode buscar orientação para se preparar se ele não for, na verdade, estar buscando um emprego de guia. Nós atuamos na capacitação de agentes públicos, essa daí é a nossa área de políticas públicas e empresários. Então, acho que o Sebrae contempla essas duas vertentes de capacitação. Tóxico, em maior escala, com uma gama imensa de produtos, os empresários, mas também atuamos com capacitação do gestor público. Sim, enfocamos também em questão de sustentabilidade e inclusão. Luiz Alexandre, a gente que agradece. aliás, Luiz Alexandre, essa questão da inclusão, na verdade, a gente tem que pensar que a nossa atividade é para todos. Esse é o ponto principal. Tem que ser para todos. Não para todos só como nossos empregados, mas para todos os clientes. Esse é o ponto principal. O Sebrae tem um histórico, já é premiado, com relação à inclusão, no caso da pessoa com deficiência, então a gente tem que pensar que a nossa empresa é uma empresa que acolhe a pessoa com deficiência, que pode acolher, não estou falando de cota, que pode acolher a pessoa com deficiência no seu campo, como um empregado, como um colaborador, mas também o cliente, a pessoa com deficiência. Esse é o ponto essencial. A empresa, o meu produto e o meu serviço tem que ser para todos. E com pouco de informação e com poucas necessidades, você consegue atingir todos os públicos. E muita gente perde a oportunidade porque não enxerga esse público. Como eu falei, que muita empresa não enxerga o governo como um cliente, muita empresa não pensa em todos e não enxerga a pessoa com deficiência como um cliente. É potencial para o seu negócio. Obrigado, Fernando. O Sebrae que agradece. Bom, gente, nós vamos encerrar. Eu quero agradecer muito a oportunidade. Espero que vocês gostem. Tem muita coisa pela frente para quem ficou um pouco entediado com as coisas de norma, de regra. Os assuntos serão mais dinâmicos, mas o recado principal é esse. Vale a pena participar desses colegiados e estar mais próximo do poder público. É o espaço que você tem para cobrar, para contribuir para uma sociedade mais justa, para uma política pública mais adequada à realidade do setor que vocês empreendem ou querem empreender. Então, contem com a gente. Muito obrigado.